O deputado de Márcio Marinhas. Senhor presidente Neusimar Fraga, venha a essa tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, de forma indignada com o que aconteceu e tomara as redes sociais no dia de ontem, aonde nove missionários foram deportados de Angola para o Brasil. Missionários esses da Igreja Universal do Reino de Deus, a minha igreja. Foi recepcionado pelo nosso líder, o bispo Edir Macedo e a sua família, prestando a solidariedade àqueles missionários que vieram. Há uma luta muito grande lá em Angola por dissidentes da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde cometeram vários delitos, delitos estes que o governo angolano não está considerando. Tanto é que, de forma arbitrária, expulsou os brasileiros que lá estão. Hoje aconteceu com missionários da Igreja Universal do Reino de Deus. Amanhã pode ser com outros missionários estrangeiros que lá estão. E eu não poderia deixar de vir aqui para chamar a atenção do governo brasileiro que está omisso, que está calado diante do que está acontecendo. O senhor sabe que o Brasil sempre estendeu as mãos para Angola e hoje o que nós recebemos é esse tratamento desumano de Angola para com o Brasil. Ainda ontem eu em conversa com uma liderança lá de Angola aonde estava reclamando de uma carta de uma nota enviada pela Embaixada do Brasil em Angola falando que deu toda a atenção aos missionários brasileiros. A nota é extremamente mentirosa porque ele mesmo viu loco que lá os missionários brasileiros não tiveram acesso a comida a tomar banho ficaram presidente dois dias no aeroporto para serem expulsos daquele país. É importante que o Brasil fale que o presidente Bolsonaro fale porque o que nós vimos alguns dias anteriores foi o presidente recebendo o motorista Robson dizendo que fez todos os contatos diplomáticos para resolver aquele problema e com a gente não dois pesos e duas medidas é preciso que o presidente que é apoiado pelo povo evangélico no Brasil fale alguma coisa porque presidente Jair Bolsonaro está feio demais o ministério de relações exteriores ficar calado ficar inerte ao que está acontecendo hoje nós estamos renunciando a presidência do grupo de amizade Brasil-Angola que eu sou presidente e lá na comissão de relações exteriores o nosso partido republicanos fará oposição e obstrução a todas as matérias relacionadas a Angola fica aqui esse alerta e essa indignação para o povo brasileiro e aí